Oi pessoal, essa aqui é minha sobrinha Emanuele pessoal, filma eu Manu, vai aparecer no YouTube Oi pessoal, se não for inscrito se inscreva no canal né Manu, que é minha sobrinha linda pessoal, tá auxiliando o tio aqui, coisa mais assim Manu, isso, mais longe, o tempo hoje tá bonito Manu? Sim, tá querendo chover? É pessoal, o tempo tá bonito aqui, querendo chover e Emanuele tá aqui me auxiliando a gravar esse vídeo de uma rotina né Manu? Olha eu quero ir pro Serrotinho, ela quer ir pro Serrotinho, pro Serrotinho pessoal, no nosso sítio Tu quer filmar lá é? Sim! Tu vai filmar lá pro Canal Sertão da gente? Sim! Tá certo, eu vou tá filmando lá pessoal, bastante vídeo, mas é Manu, olha lá pra câmera Você vai me levar hein! Tá certo! Fala, dê um alô aí pro pessoal do Canal Sertão da gente Oi pessoal! Oi pessoal, tudo bem? E vocês? Aí tá tudo bem, se inscrevam no canal, deixem, apertem o sininho Vou no Sertão da gente Segue a gente lá pessoal, né Manu? Segue a gente lá no canal Sim! Pois é pessoal, aqui é a minha sobrinha linda pessoal, tá com a camisa do Palmeiras, né? Mostra aí Mostra aí pra pegar o símbolo Aí pessoal, que maravilha Então hoje ela tá com a camisa do Palmeiras, né? Tá bonita Hoje eu quero ir pro Serrotinho Ela quer ir pro Serrotinho pessoal Então aí ó, a vó tá chegando E a gente vai gravar bastante vídeo lá, né? Eu quero ir pro Serrotinho Tá bom meu amor, nós vamos já Tá? Vai ali aí, filma mais um pouco ali pro pessoal Vem, mostra o tempo pra galera Ó pessoal, o tempo tá ficando mais bom, vai chover aqui Aqui No fim de semana vocês vão ver a minha vovó Tá? É, vocês vão... Aí a gente vai filmar muito a vovó Oi galerinha, tudo bem? Tá Oi galerinha, tudo bem? E vocês? Se vocês quiserem, apertem o sininho É... Vão ter tanta gente Se inscrevam No sininho Apertem Deixam o like É... Apertem o sino E... Vai deixando muito like E também vocês se inscrevem lá No canal do meu tio Tá? Tchau Se vocês quiserem pode Ir no meu sertão No sertão da gente E aí assistir meu vídeo É... Comendo... Comendo... Na putaria Oi galerinha, tudo bem? E vocês? O céu tá bonito Vai querer chover Se inscrevam no canal Apertam da gente Apertem no sininho Deixa um like Apertam o sino Deixa um like Que tá querendo chover Tá bonito muito Tá bonito Que tá querendo chover aqui O sol já tá preto Já tá preto aqui E vocês Vai tá tudo bem? E aí tá tudo bem? Se vocês quiserem Entram no canal Setão da gente Pra vocês verem meu vídeo Que eu posto Eu comendo pizza Tchau 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 pessoal Até o próximo dia Oi galerinha Tudo bem? Acabei Quando eu tava indo Já no mercado Acabou a chuva Agora Agora daqui a pouco Vai chover mais Ó Ó a chuva aqui Molhou tudo Deixa um like Dá muito like E se inscrevam no canal Vão no sertão da gente É É Se inscrevam no canal E Deixa um sininho Olá pessoal Aí pessoal Manu Nós tem gravado o vídeo né Manu Sim Tá bonito pra chover Agora começou a chover né Manu É Agora não deu Vira assim pra mostrar pro pessoal a chuva Ó Aí pessoal Tá Tá Chovendo aqui nesse momento É Choveu só um pouquinho Vai chover mais Ó E agora Como é que a gente vai comprar alguma coisa Mas vamos lá Deixa a chuva passar É É Isso aí pessoal Deixa o like aí né Manu Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Mostra assim pro pessoal ver a chuva Ó pessoal Tá começando a chover mais Aí pessoal Deixa eu te mostrar agora aqui pro pessoal ver Aí pessoal Aqui é a Manu pessoal ó Aí Manu brinca um pouquinho na chuva aí Eu tinha que filmar Aí pessoal Manu brincando na chuva Aqui em São José do Belmonte pessoal Deixa o like Se não for inscrito se inscreva no canal sertão da gente Se não for inscrito se inscreva no canal E aí A Manu aí toda feliz aí Brincando na chuva Fechou o tempo aqui hein pessoal Aí que maravilha Deixa lá pro meu sítio lá Sítio Serrotinho Deve tá chovendo lá pessoal Um pouquinho aqui pra chuva Vou mostrar um pouco a rua Aqui pessoal onde eu moro aqui Manu manda um alô Um abraço aí pro pessoal Tô desinscrito no canal sertão da gente Tô desinscrito no canal sertão da gente Tô bem Um abraço Feito Tá Manu brincando um pouco na chuva Só um pouco Manu que vai entrar pra dentro Aí pessoal Minha sobrinha aí pessoal Uma benção de Deus Tô brincando um pouco na chuva aí ó Muita chuva aqui pessoal Vai chover bastante Olha o tempo aí pessoal Como tá fechado ó Bastante chuva graças a Deus Aqui a moto do repórter sertão pessoal Aqui a moto do repórter sertão pessoal Essa moto aí ó Me ajuda bastante aí pra mim Tá gravando os vídeos Manda um tchau pro pessoal E até o próximo Tchau pessoal Até o próximo vídeo Tchau pessoal Até o próximo Vídeo O que é isso?